Não bota o ferro aquele maluco que ia me assaltar em plena luz do dia, mano Toma, vai levar tu, vai levar tu, Tom, Tom, Tom Fique calmo, querida Mano, graças a Deus, eu consigo até me assaltar, véi Quem disse que eu não vou te assaltar? Pode passar a camisa, a calça e o tênis, querido Eu não nasci gay, a culpa é do meu pai Que contratou um tal de Wilson pra ser o cabataz Me dá esse celular? Toma Tá nervoso? Não, mano, de boa Acho bom Tá que pariu, mano, filha, pegar as conversas, velho Você não vê os contratinhos, mano, e os moldes, mano? Porrada de moldes aí, tá em ferro Tem nada pra esconder aí, não, pode dar tudo o que você quiser, tá? Pode dar tudo Agora, filha, mano Se eu abrir, eu morro, e se eu não abrir, eu apoio É o Flávio do rolê, mano, é nada de... Abre o áudio Oi, amor, tua mulher tá perto? Tô com saudade de você Onde o manão tá? Cheirando o ativo, eu te olho no meu fã Intenção é ruim, esvazia o lugar Eu tô em cima, eu tô afim Um, dois, pra atirar Perdeu, perdeu, perdeu Toma aí, velho, pra lembrar tudo, mano Toma aí E essa aliança aí? E essa aliança? Passa aliança? Ih, velho, minha aliança não, mano Tá maluco? Se quiser meu celular, tá aqui, velho Aliança não Então tu vai morrer, mano Irmão, se eu chegar em casa sem aliança Que me mataram no meio, mano Então pode meter o louco aí Inclusive, já que tá me ligando aí, mano Se eu não entender, a gente vai me pegar na porrada, mano Vixe, velho, entendeu? Sou casado também Pô, valeu, mano Pô, amor, eu tô chegando aí Valeu, amor O que foi? Ele é teu extrema, né? Claro que não Eu nunca ficaria com ele Ele não faz, meu tipo Acho bom Não bota o fete, mano Ah, o teu problema é que tá muito soltado Pra terminar a continuar Tá sempre tão certo Eu que quero aí, tá? Tá dá um tempo Amor, amor, amor Desculpa, desculpa Você tá sempre certo Tá bom Cheguei, amor Da bola Vamos pra casa, né? Cadê sua chuteira? Eu não levei, não, amor Eu jogo descalço Cadê a bola? A bola eu deixei com a rapaziada Elas tão jogando E esse cheiro de puta aí? Tá maluco Não tem cheiro de nada aqui não, mano Tô indo pra casa, velho Pera aí, Elis Deixa eu ver um negócio aqui Você tem certeza Que lá não tinha puta ali? Tô desconfiando, viu? Desse seu jogo aí Quem estava com você lá, Elis? Só eu, meus amigos, amor Eu juro, sério, sério, velho Esses seus amigos são tudo safados Mas eu não sou safado não, velho Tá bom então Tá liberado Por que que é isso aqui No seu pescoço, Elis? E isso daqui Seu filho de rapariga Fodeu Que muda esse tom cruel Que a gente vive Olha aqui, amor Pra comemorar nosso dois anos de namoro Preciso te falar uma coisa Ih, amor O que é que foi agora? Eu queria um tempo pra gente Tô me sentindo sufocada Ah, não, velho Como assim? Vai ser bom pra nossa relação E obrigada por vir Não entendi essa, mano Não pedi tempo Depois de dois anos de relacionamento E onde diabo Que isso vai fazer bem Pra nossa relação, mano? Não bota o férias Oxi, oxi, oxi Eu nos havaianos, velho De que essa sandália? Amor, cheguei 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 E agora, velho E agora, fica aqui Nossa, né Que coisa é essa, mano? Eu comprei pra você Essa sandália Mas vocês sabem que eu não uso a faiana, velho Amor, me espalha lá Amor Amor Amiga, a conversa tava incrível, amigo Eu tenho que ir, sabia? Não colou, mano, velho Não? Vai pegar a nuca Vem, vem, vem Vem, vem, vem Fodeu Eu não, mano Eu não tenho nada contra se tu for Eu não tô, não, mano Eu tava só te testando Beleza, então Beleza, velho Olha o barulho da cama E aí, tá gostando? Continua, se não vai não chega Amor Apenas, apenas, apenas O que que foi? Pegar água, pegar água Pegar água, amor Pegar água Broca, ela vai ficar boa Ela vai ficar boa Fico de fora Só observando sempre Beleza, bolivias Ai, que bom, amor Usa novidade pra você E aí, Vina Qual é a novidade? Ai, amor Tô grávida E aí, amor Gostou da novidade? E aí, como é que a gente vai fazer com esse bebê? Pode estar tranquila Meu marido não sabe Larga ele, mano Vem morar comigo Viver de quê? Se tu é pobre? Mas não se preocupa com isso não Na cara tem miojo Tem ovo passado Oi, amor Poxa, tá me esperando na porra da vida Como é que ele tá? Nossa, amor Vai nascer a cara do pai, né? Vai sim, amor A cara do pai Ei, amor Tô indo pra bola já, amor Só pegar nosso celular aqui rápido Poxa, ela tava aqui, velho Amor, você viu no celular, amor? Amor, você viu no celular? O que é isso aqui, ele? Não sei, não Uma bunda? É a Ana ali Olha, ela acabou de mandar mensagem Depois do fute Vem fazer gostoso comigo Coração, coração Carinha de safada Vai na paz, irmão Fica com Deus Quando eu vou fazer aquela surpresa Pedindo em casamento Ela tá chegando, amor E como não tem, não? É, amor O que você tá vendo aí, ali? Nada não, amor Nada não Tá, deixa eu ver Eu tô falando com a minha mãe Ela tá... Ela mandava suinte, amor Ah, então deixa eu ver Qual é, amor? Você não confia em mim, não? Pera aí Deixa esse gato Deixa a porra Pera aí, amor Rapidinho Me dá aqui Deixa eu ver aqui O Aeli Eu não sabia que o meu sobe Tava no clube de biquíni Ela tá Ele, tu vendo mulher de biquíni Vem falar que é tua mãe Que muda esse tom cruel que a gente vive Ô, mano, cadê tua namorada? Tá no cabeleireiro, mano Ô, Zé, mas é feriado, mano Não há água, pô Será, mano? Ô, mano, você liga Não é tua mulher que tá ali dentro da boca daquele cara? Não bota o fé, velho Não, eu te falei, Zé? Se tu me ama, tira a roupa Claro, vem cá Ô, filho de rapariga Cheiro de briga Caralho, briga Caralho, briga Caralho, briga Corrada, porrada Corrada, caralho Corrada Eu, eu queria dirigir Tá com pau, dada E aí